Pessoal, hoje eu quero dar uma dica sobre como tirar ar do sistema. Existem várias formas, né? Eu vou falar de duas aqui, que é pelo radiador e pelo reservatório. No caso, vamos dar um exemplo. Você trocou o reservatório, trocou válvula termostática, trocou o radiador, né? Trocou alguma mangueira do sistema de arrefecimento, bomba d'água. Aí, beleza, você perdeu o líquido, aí você repôs líquido, né? Entra ar aí pra dentro, você fez cabeçote, né? Também que o motor fica todo aberto aí, o líquido vai descer e sai tudo, né? A maior parte só fica um pouquinho ali no bloco. O que acontece? Depois você vai estar adicionando água aí, pra quem não tá cuidando, mas de preferência, sempre aditivo, né? Você vai adicionar novamente e gera ar no sistema. E fica muito ar preso no radiador, no bloco do motor, quando a válvula termostática tá fechada, então essa mangueira que vem pra ela ali, ó, essa mangueira ali, ela fica ar preso nela ali até o momento que a válvula abrir pra esse ar passar. Então, você pode ter aí... O que que acontece? Se não tirar ar do sistema, quando você ligar o carro, é rapidinho que o primeiro estágio da ventoinha, ele não vence, e a temperatura começa a subir, e entra o segundo estágio e você fica doido. Falando, acabei de trocar a válvula termostática, será que não tá funcionando? O que que tá acontecendo? É por causa que tá com ar no sistema, não foi tirado o ar direito, às vezes o seu mecânico nem sabe disso, não tirou o ar, e aí você pode ter o carro esquentar. Então, qual que é a dica que eu dou de tirar ar do sistema? O que eu faço com o meu é o seguinte, reservatório aberto, liga o carro, o carro tá... você mexeu no sistema, agora você vai ligar o motor, deixa aberto. Se você tiver na gasolina, a válvula termostática vai abrir em 94 graus, a partir de 94 graus. Então, você mantém essa tampa aberta, pra ir pra esse ar que tá misturado com o líquido aí pelo sistema, ele vai vir aqui, aqui é o ponto mais alto do sistema de arrefecimento, né? Não é à toa que ele é colocado no ponto mais alto de todos os carros, né? Porque até pela questão do ar mesmo, vir e vir pro reservatório, o ar que tiver. Então, você deixa a tampa aberta, pra permitir que esse ar saia com mais facilidade de ir pra fora. Deu 94 graus, você vai acompanhar pelo menos o secreto do painel, ou por um mostrador digital, ou pelo scanner que você tiver aí. Chegou nos 94 graus, tampa. Tampa, porque daí em diante vai tá bem quente e ele vai gerar pressão no sistema, né? Então, pode subir o nível ali e tudo. Você tampa. Aí você deixa com que a ventoinha arme o primeiro estágio, umas três vezes, de duas a três vezes. Por quê? Nessa parte de abrir a válvula, o ar que tá preso no radiador que desceu, pela mangueira e tá vindo ali, ele vai vir pra válvula, vai passar por dentro e vai pegar o retorno e vai vir pra cá. Então, você vai permitir com que praticamente 98% do ar do sistema saia com essa prática. Se você tiver no etanol, é mais quente. No etanol, a válvula começa a abrir a partir de 100 graus. Então, você vai deixar destampado até 100 graus. Aí depois você tampa e faz o mesmo processo. E também tem a sangria pelo radiador. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui o tampão que existe. Tem um tampão ali, ó. Bem no cantinho. Ali, ó. Ele ali. No caso, esse é um radiador da Visconde. Não é mais o original. O original da marca Valeu, ele tem uma espécie de uma torneira, um sangrador redondo, né? É de rosca. Só que você só pode tirar o ar do sistema do radiador se o carro tiver frio. Com o carro quente, tem pressão no sistema, vai jogar líquido quente em você. Então, faça isso com o motor frio. E ali também pelo modo de tampão também. Você solta a braçadeira, puxa o tampão, o ar sai e depois você bota novamente. Tranquilo. Mas, essa é a forma mais prática. É você tirar o ar pelo reservatório. Beleza? Então, fica a dica aí. Se você passou pelo mecânico. O mecânico mexeu no arrefecimento. Tem ar no sistema. Você percebeu que o carro... Saiu com o carro. O carro pegou temperatura de trabalho. Está esquentando. Pode ser ar no sistema que ele não tirou. Você não estava lá. Você não viu. E o cara está cheio de serviço lá. Então, ele não vai ficar demorando muito tempo no teu carro. Pode ser que isso aconteça. Então, dá uma olhada aí. Se você estiver mexendo em casa, faça dessa forma aí. Que é bem prático. Também quero recomendar que vocês verifiquem. Caso vocês estiverem precisando de alguma peça para o seu ROCAN. Dá uma olhadinha aqui. Eu sempre deixo o link nos comentários e na descrição. De uma coleção de peças. Que se aplica, né? Aos nossos FIESAS. Sempre lá pela Shopee, no caso. Eu sempre deixo ali os... O link aqui. E vocês podem estar olhando lá. A maioria dos fretes pela Shopee sai grátis. E quando não sai totalmente grátis. Mas a maior parte é cobrida pelo desconto, né? Do cupom de desconto. Então, é interessante. Caso você precise, dá uma verificada lá. Beleza? Também quero recomendar aqui o canal FIESAS Dicas Automotivas. Do nosso amigo Lucimário Dantas. Se inscrevam. Façam parte do... Sejam membros do canal. E entrem no grupo do Telegram. Vocês não vão se arrepender ali. A informação precisa o tempo todo. Entendeu? Eu faço parte do grupo também e recomendo. Beleza, pessoal? Também vou deixar o link do canal dele na descrição. Beleza? Um abraço. Obrigado.